Música Não tenho escola, não tenho, não sei as tendências Pinto o que é que me dá, porque eu gosto de pintar Eu pinto só para o meu prazer, eu até tenho vergonha de pedir preço na minha companhia Nunca tinha escola, nunca concorri a salão Qualificado de primitivo, mas eu não sei, eu nem sei o que é primitivo Para mim eu sou atual, não é? Música Nunca cogitei de ganhar dinheiro com a pintura Eu vendi o primeiro quadro e eu tinha 52 anos de idade E vendi porque a moça gostou e falou, não, eu quero esse quadro Então paga, é necessidade mesmo de pintar Quando eu não tenho material bom, pinto em qualquer lugar Pinto no papel, pinto em cimento, em vidro, tela, papelão, compensado, chapa de cartel, qualquer coisa certa Música No carnaval Música 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 Música